Primeiramente, agradeço imensamente você ter aceitado o convite do Night of Terror para participar da nossa temporada de entrevistas, né? E eu queria já começar te perguntando como foi o início de tudo e como você se interessou por cinema? Ah, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui falando, vou falar, assim, do início do canal, eu sou formada em artes cênicas e depois, assim que eu me formei, entrou a pandemia, então foi um período que deu para pensar bastante, né, desenvolver as ideias e, na grande realidade, o que mais se motivou, assim, a começar a produzir foi realmente para trabalhar como atriz e para dar oportunidade para colegas meus, que eu sempre estive muito talentosos, para trabalhar como atores e nessa foi desenvolvendo, eu fui começando a escrever, fui começando a me aventurar mais na direção e quando eu vi, realmente foi uma coisa que eu já estava bastante envolvida, assim, aí foi, 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 foi até aí, estamos até hoje, né, desde a pandemia até, até aqui. Então, a pandemia, ela mudou tudo, né, todos os, muitas, muitos artistas apareceram na pandemia, né, você acredita, assim, que se não fosse a pandemia você ia estar dirigindo filmes? Olha, é uma coisa que eu sempre pensei, mas era uma ideia que talvez eu ainda não tivesse colocado em prática, sabe, eu acho que a pandemia fez com que eu realmente colocasse em prática, mas talvez não, talvez não. É, porque eu mesmo comecei a ser escritor por causa da pandemia, se eu acho que, se eu não, se eu não fosse a pandemia, eu acho que, sei lá, não, estaria engavetado meus livros aqui. Legal. Gênero terror, quando eu vi, quando eu conheci, eu não me lembro como eu conheci o seu canal, mas quando eu conheci eu achei demais, falei, nossa, que ideia legal. Eu tinha visto algo parecido de um diretor independente também, acho que é do Canadá, que ele fazia shorts, vídeos assim, curta-metragens, assim, muito legal, assim, só que era, o dele era bem mais, como que eu posso dizer, não tinha falas, era mais atos, assim, sabe, acontecia um negócio, um susto e tal, acabava, e eu falei, nossa, que legal, aí eu vi que você fez algo parecido aqui pra nós, né, aquilo que não tenha um canal igual o seu, assim, parecido com o seu, parecido deve ter, mas assim, na mesma estética, né, que você e sua trupe, né, fizeram, né, porque você também, você tem a, tem a, você tem a, seus parceiros aí, né, que trabalham com você, né. Sim, sim. Eu achei muito interessante isso aí, e a pergunta é que, tipo assim, por que o gênero terror? Não tem nada, é terror puro ali, né, mistério, terror... Ah, assim, terror sempre foi um gênero que eu sempre me interessei, desde quando eu era bem criança mesmo, seja filme, seja história, assim, foi o meu gênero favorito, né, e eu realmente nunca pensei que eu pudesse fazer o gênero, mas aí, voltando pra aquela história da pandemia, eu comecei a pensar, será que eu seria capaz de desenvolver uma história que realmente envolvesse as pessoas, trouxesse suspense, assustasse as pessoas, enfim... E aí, eu gravei um filme, no finalzinho da pandemia, que na verdade foi o Lucy, que eu lancei agora, né, faz, acho que uns dois meses que eu lancei, e entre os primeiros que eu gravei, e eu gravei, assim, deu tudo completamente errado, ficou, ficou engraçado, ficou completamente diferente do que eu achei, assim, que deveria ficar, né. Aí, eu olhei praquilo e falei, não, acho que não é comigo, mas aí eu comecei a ver, assistir, 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 anotar tudo que tava errado, tudo que tinha dado certo, aí eu falei, meu, acho que eu vou escrever outras coisas, né, vamos, sei lá, vamos fazendo. Aí, eu escrevi a Corrida, que foi o primeiro que eu postei, e eu postei, falei, hum, tá, acho que eu vou, como que eu posso trazer as pessoas pra assistirem isso de uma forma mais rápida, assim, né, tal, aí eu falei, eu vou fazer um canal no YouTube. Aí, depois, a parte disso, foi só, a gente só foi, assim, a gente fazia dois filmes por mês, o que é bem maluquice agora, eu tô pensando, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa, é... Aí, a gente começou nesse processo, assim, sabe, as pessoas foram gostando, e a gente viu que o terror, na verdade, é um gênero que dá pra explorar muita coisa, né, dá pra você colocar uma comédia com o terror, ou ir pra um suspense, ou um terror psicológico, um terror paranormal. Aí, é um praticheio, né, pra imaginação, assim, e é, pra mim, é um tema, um gênero, assim, muito explorável, então, realmente, é um dos que eu tô gostando muito de trabalhar. Por exemplo, eu gosto muito, sei lá, de drama. Eu posso misturar as duas coisas, entendeu? Então, eu faço no meu canal, assim, um laboratório, eu vou experimentando e testando e... e vendo o resultado disso tudo. Sim, é, eu percebi esses crossovers que você faz, assim, tipo, um exemplo da Fala do Dente, né, uma folclore ali misturado com o terror, achei muito interessante, ousado e interessante. Uma coisa que eu percebi também é que, geralmente, o estilo de terror que você aborda é aquele estilo de terror japonês do começo dos anos 2000, assim, o grito, o chamado, foi quando o terror deu uma reinventada, né, porque o terror, ele tem que estar se reinventando pela quantidade de filmes que saem, né, e eu achei muito interessante. É uma influência grande esses filmes pra você, o grito, o chamado? É, é, eu acho que é sim, porque nos anos 2000, eu era bem pequena, e era bem quando eu tava começando a conhecer esse universo, sabe? Eu acho que alguma coisa realmente ficou de influência, e eu acho que é isso. É, é, naquela época que a gente tava, que eu tava descobrindo o que é e tal, aí, acho que ficou muito forte, realmente, essa época, assim, no terror marcado. Às vezes tá no seu subconsciente isso, né? Eu tava, eu tava nisso também, mas faz sentido, faz sentido. Legal. Ora, qual foi o primeiro filme de terror que você assistiu, que você se chocou, assim, falou, nossa... Você lembra? Olha, eu não lembro o primeiro que eu assisti, mas tem um que eu assisti, que foi... Eu tenho um pesadelo, juro por Deus, até hoje. Que foram os momentos, o... É, aquele primeiro. Mas foi assim, eu assisti, eu tinha pesadelo todo dia, mas eu só pensava nesse filme, queria assistir de novo. Aí eu tinha pesadelo, eu não, mas... Nossa, foi uma coisa meio fascinante, meio assustadora, ao mesmo tempo. Pena que, infelizmente, a gente tinha uma franquia aí que não virou muito bem, né? Depois, o primeiro. Mas eu acho que foi o primeiro personagem, assim, que realmente me assustou, de verdade. Agora, eu não lembro qual foi realmente o primeiro, o primeiro que eu assisti. Mas o primeiro personagem, assim, que me traumatizou, entre aspas, com certeza, foi o Olhos Famentes. Mas você já reassistiu esse filme nos dias de hoje? Você sentiu a mesma sensação ou não? Passou aquela sensação de medo, assim, de... Eu já assisti. E eu fiquei meio assim, mas por outros motivos. Talvez mais pela... O filme tem uma relação, né, do irmão com a irmã. Aí a gente começa a pensar em outras coisas, né? A gente pensa, ah, se fosse eu e meu irmão nessa estrada, coitada da menina que perdeu o irmão. Então, a gente começa a analisar outros tipos de medo, assim, que a gente teria. Mas... Mas acho que foi a primeira impressão mesmo daquele filme. Às vezes, até hoje, assim, eu fico, ah... Tipo, eu tô sonhando aqui. Eu sonho com aquela coisa dolorosa. Mas foi meio que isso mesmo. O meu, acho que foi Fred Kruger. Alguma coisa assim, Hora da Pesadela. É Hora da Pesadela. Apesar que eu já reassisti eles e não tenho mais medo, porque os filmes são muito datados, né? Mas tem o valor nostálgico também, que a gente... Totalmente. Eu demorei pra assistir o Fred Kruger. Eu assisti só alguns anos atrás, assim. Mas também... Por mais que seja datado, tem uma graça, assim. Sim. Tem uma coisa muito... Tem uma coisa especial, que às vezes é muito melhor que uns e-mails que eles fazem. Tipo, o Massacre da Serra Elétrica. Você vê o primeiro, sem muitas condições financeiras deles fazerem. Mas tem ali uma essência, uma coisa meio... Que é inspirado, assim. Pra não me apanhar. O Massacre da Serra Elétrica, o primeiro, assim... Ele tem uma vibração muito... Uma carga muito pesada, né? Até hoje, se você assistir, assim, você tem uma... Não digo uma negatividade, assim. Mas uma coisa só mórbida ali, né? Aquele início do cemitério, assim, né? E é uma coisa simples, né? Ele é bem carregado. Totalmente simples. Olha, quais são as suas principais influências no cinema? Eu acho que esses filmes 2000, né? Uma coisa, uma influência muito pegada aqui. E... Eu acho que, hoje em dia, filmes como A Bruxa, que conseguem trabalhar uma lenda, algo mitológico, conseguem trabalhar isso junto com o terror psicológico e trazendo alguma questão relevante pro nosso dia a dia. Como, por exemplo, ah, vamos falar aqui de fanatismo religioso, mas vamos pegar aqui uma lenda que é quase um conto infantil e transformar isso em um terror, sabe? Eu acho que são muito esses filmes que conseguem trazer essas misturas. Eu gosto muito do Ari Aster também, né? Que traz aí esses filmes que não são tão convencionais, às vezes não são tão jump scares, assim, que as pessoas, oh, você está toda hora, mas vai desenvolvendo aquele terror psicológico e trabalha muito com coisas cotidianas também. Acho que coisas do cotidiano, de uma forma assombrosa, assim, eu acho que são mais uma referência, assim, que eu tenho absorvido, assim, nesses últimos tempos. E fora do terror, Ana, o que você assiste? Você está assistindo alguma coisa do cinema atual? Está assistindo alguma coisa? Ó, eu gosto muito de dramas. Mas eu gosto de tudo, assim, eu gosto de todos os filmes bem feitos, assim, eu gosto bastante. Eu gosto bastante de comédia, aquelas mais bufônicas, italianas, uma coisa que eu gosto bastante de ver, clássicos de drama, assim, Titanic. São coisas que eu consumo bastante, assim, além do terror mesmo. Você é cinéfica. Não é? Ora, você já pensou em fazer alguma coisa com o gênero slasher? Porque agora, com o filme Terrify, ele está voltando, né? O Terrify trouxe o gênero slasher de volta, assim, né? Já pensou em fazer alguma coisa desse tipo? Ana, está sem áudio. Voltou, Laura? Opa, isso, aí voltou. Voltou. Ai, que bom. Então, slasher, na verdade, a gente já acabou, a gente fez um para o canal, a gente ia postar, mas depois a gente decidiu tirar, realmente, por não estar, assim, de um jeito muito elaborado, né? Assim, como a gente gostava bastante, mas eu penso bastante nos slasher, eu já tenho alguma coisa que estou desenvolvendo, mas acho que seria uma coisa um pouco mais trabalhosa, assim. Aliás, eu estou pensando em um filme de slasher que é um pouco diferente. Em breve, em breve, em breve. Mas eu gosto bastante, sim. O slasher também, ele vai requerer muito, acho que um trabalho técnico ali, artístico, maquiagem, né? Vai ter muita coisa, né? Exige isso, né? Muito, bastante, bastante, é. Então, é um trabalho que, com certeza, leva mais tempo, assim, para a gente conseguir desenvolver. Legal. Cinema no Brasil, Ana, como que é ser uma cineasta independente no nosso país? É difícil? Olha, ser artista no Brasil, de uma forma geral, é bem difícil. Eu acho que a gente tem, primeiro, um governo que, assim, culturalmente não apoia tanto. Eu digo isso principalmente por artistas independentes, né? Se você, sei lá, começa, assim, do nada, é um pouco mais difícil. Eu acho que a própria população também não costuma ver arte como trabalho, então, é até engraçado, né? Você, ah, ser artista, mas você faz o quê, assim, de verdade? Então, eu acho que tem as suas dificuldades, mas a gente vai tentando, né? Eu também, que estão surgindo no terror, assim, terror, enfim, o cinema de forma geral, mas é um cinema muito, muito precioso, assim, apesar de todas as dificuldades. É, eu percebo que tem muitos cineastas independentes fazendo trabalho independente com recursos quase zero, assim, né? O governo não dá uma... Não se propõe a fazer algo a respeito e é um pouco cultural também isso, né? Esse cinema de literatura. Literatura, o brasileiro não é acostumado a ler, o brasileiro não é acostumado a se interessar por cinema, no caso, terror independente. A galera gosta de ver o Star Wars, né? Os Vingadores, essas coisas. É, super-americanos, sim. Legal, Ana. E até, acho, a mim, assim, né? Quando eu vou criar alguma coisa para tirar aquela massa americana, norte-americana, assim, até... É meio difícil. Porque é muita influência mesmo. Acabar achando que aquela última tem. E é... Travou? Não, né? Tá bem? Tá me ouvindo? Deu uma travadinha aqui. Deu uma travadinha. Voltou? Eu tô. Agora eu achei que você deu um... Você tá perto do moldem aí? Acho que agora foi. Voltou. Legal. Ô, Ana, para finalizar, o que a gente pode esperar aí do curta, de um curta de mistério para o futuro? Bom, eu pretendo continuar, né? Sempre usar o canal como forma de explorar as ideias. Eu acho que o que eu posso esperar realmente são curtas cada vez mais elaboradas, né? Até pela experiência da nossa própria equipe que vai crescendo cada vez mais. E é isso. Eu acho que você tem que começar a colocar seus curtas em festivais. Eu pretendo muito também fazer curtas que eu sempre foco em fazer um filme de um jeito mais popular possível, né? Como é acessado por bastante gente. Então eu tento fazer alguma coisa bem democrática, assim, terror que atraia todo mundo. Por exemplo, o Doppelganger. Uma coisa super da internet, né? Mas eu também quero explodir para outras coisas. Filmes que talvez não vão para o YouTube, né? Não vão para o canal. Que eu posso usar talvez uma linguagem mais... Não tão convencional. Ou seja, mais focado em outras coisas. Mas para o canal, realmente, eu pretendo seguir essa linha e explorar diversas histórias aí. Diversos subgêneros diferentes. Legal. Eu tinha falado que você tem que começar a colocar seus curtas em festivais. Ia ser legal para a galera assistir. Sim, sim, sim. Legal, Ana. Então, encerramos por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Continue fazendo filmes aí para a gente. para a gente poder se divertir e ficar assistindo aqui. Beleza? Eu que agradeço. Agradeço pela oportunidade, enfim, por assistir os curtas. E vamos seguindo em frente com isso. Legal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.